Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje, Alanius, crítico cinematográfico Mortal Kombatíssimo aqui. Você já tá no caminho pra ser crítico do novo filme de Mortal Kombat que tá chegando em 2021. Esse vai ser o seu cartão de entrada, Alanius, esse vídeo de hoje. Mas é isso aí, meus amigos, eu estou aqui com o meu querido Alanius pra poder falar aqui de adaptações de filmes, rapaz. Como a gente fez no vídeo do The Witch que saiu essa semana aí, de fazer o jogo versus o filme, entendeu? De pegar ali momentos que foram feitos no filme ou numa série e compará-los com o que acontece dentro do jogo. A gente vai fazer a mesma coisa com o Simpsons de Mortal Kombat, a gente vai começar pelo primeiro, porque quando chegar na aniquilação, meu filho, é só derrota, então a gente tem que deixar pra um vídeo específico. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, se quer ver no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. E não se esqueçam, galera, de seguir eu e o Alanius nas redes sociais. Tá aparecendo aí embaixo pra vocês o meu Twitter e o meu Instagram também. E logo em seguida do Alanius, sigam a gente lá, cara. E o Alanius começando a falar aqui, cara, do primeiro filme de Mortal Kombat, que foi, digamos, um sucesso, apesar de algumas coisas bem zoadas que o filme tem ali. E ele conta, cara, com algumas adaptações de coisas bem familiares aí dos jogos, que a gente vai falar aqui agora e dá a nossa opinião se ficou bom, se ficou ruim. E eu te passo a palavra agora pra você começar falando aí, cara, sobre algumas destas coisas. Primeira coisa que eu curti pra caramba no filme foi Christopher Lambert Raiden. Fim de papo. Acho que a gente pode encerrar o vídeo por aqui, né? Porque o Christopher Lambert realmente ficou bom. Sabe os créditos aí. Partindo então pras adaptações aí que, sei lá, algumas ficaram legais, outras mais ou menos. Vamos começar falando aqui pelo arpão do Scorpion. Meu Deus. E era pra ser um arpão, mas de repente virou um bicho muito louco ali. Eu fiquei com dificuldade de identificar que bicho que era aquele, mano. Se era um papagaio... Não, papagaio não é que tem um bico muito pequeno. Mas que bicho tem um bico, mano? Um tucano? Entendeu? Só um tucano da mão do Scorpion ali, né, mano? Porque não tem base, cara. Que aquilo, velho. Já começou ruim, porque quando aparece o Scorpion Sub-Zero pela primeira vez no filme, a gente fica mal empolgado. Caralho, uns ninjas fodão do Mortal Kombat e tal. Aí o Scorpion faz aquela posição de luta e a gente, pô, cadê o arpão que fica normalmente no braço dele ali? Aí sai de dentro da mão um tucano, entendeu? Não, não tá, cara. Aquele treco estranho que sai ali. Eu lembro que quando eu era criança, nessa época ainda, devia estar com o quê? Década de 90? Seis anos? A gente não tinha muito aquela noção. Ah, porque o filme não tem nada a ver com o jogo, né? O filme é um negócio paralelo. A gente não tinha muito essa noção. E aí eu lembro que quando aparece pela primeira vez o Scorpion e aí sai aquele bicho da mão dele assim, a gente ficou tipo, caramba. Eu escutava umas pessoas mais velhas, né? Não, ele joga um arpão e no filme tá errado, não sei o quê. Mas na minha cabeça era tipo, nossa, então é um bicho, tipo, jogo que tava errado, sabe? E o pior, Alan, isso que o negócio tem vida própria, né, mano? A cena da floresta contra o Johnny Cage ali é muito simbólica nesse sentido, porque ele taca o bicho e ele vai fazendo curva, mano. Ele vai virando as árvores ali, vai atrás do Johnny Cage, ele dá uma paradinha, dá uma fechadinha no bicão dele ali. É escroto demais, cara. É muito horrível isso que eles fizeram com o Scorpion. Aí a pergunta que eu faço é, onde é que cabe tudo aquilo de bicho no braço do Scorpion? Aquele bicho é seu intestino dele, porque não é possível ser tão comprido daquele jeito. Se eu não me engano, esse filme foi feito pelo mesmo cara que fez o Resident Evil, cara. Eu não lembro aqui agora, me fugiu, entendeu? Vocês podem até me corrigir embaixo nos comentários, mas eu acredito que foi sim. E olha só, né, o que a gente viu no filme do Resident Evil, como é que são as coisas, entendeu? Inclusive, se vocês quiserem que a gente faça um vídeo desse do Resident Evil, comenta aí embaixo, a gente faz um jogo versus filme do Resident Evil também. Chega de falar desse treco, cara, tá me dando nervo aqui. Partindo aqui agora, pra um assim, que me causou estranheza, mas no fundo, no fundo assim, eu achei até legal, entendeu? Porque virou uma referência até no Mortal Kombat 11, que foi o Reptile, cara. Porque eles adaptaram o Reptile de tal forma no filme ali, que ele virou um bicho. Muito do esquisito, por assim dizer, entendeu? Mas eu achei legal deles terem usado isso de referência dentro do Mortal Kombat 11, a gente encontra esse bicho, a estátua dele, na cripta ali, entendeu? Então assim, vê-lo daquela forma, na primeira vez, assim, que eu assisti o filme, eu falei, caramba, mano, o que é isso? Não é Reptile, não, Reptile é um ninja, caralho. Por que ele não tá com a roupa de ninja, bonitinho e tudo mais? Mas não, ele realmente, ele é um Reptile e tudo, mas eles decidiram ir um pouco mais além. Ele se transforma em ninja, mas no final do filme, né, Alanis? Que, de forma bem bizarra também, aquela estátua lá absorve ele. E o King joga ele na estátua, começa a sair um tanto de fio, sei lá o que é aquilo, de dentro da estátua, puxa o Reptile lá pra dentro, aí ele vira um ninja. O quê? Cena bizarra. Assim, a cena é muito boa, mas a transformação é muito bizarra. Eles deram um nó pra tentar justificar o porquê que ele teria a aparência de ninja. Só que foi a primeira vez que eles conseguiram trazer o Reptile como um Reptile. É, eu imaginava ele no Mortal Kombat 2, Alanis, não sei se você concorda comigo, mas como um Reptile humanoide, pra ele poder vestir uma roupa de ninja, entendeu? Muito bizarro esse lance de fazer um bicho cair numa estátua e virar um ninja. Agora, uma coisa que não dá pra negar, é que o design dele como ninja ficou muito foda. E a melhor luta do filme, cara. Sim, é essa luta e a luta do Johnny Cage contra o Scorpio, as melhores do filme. A gente já pode até adiantar aqui nessa parte e falar daquela bicicletinha do peru do Liu Kang ali. Eu lembro que quando eu vi, pareceu legal, mas revendo, cara, ele não mexe os pés. É, meio esquisito, né, cara? Aquele jogo de câmera que eles usaram ali pra poder fazer a gente pensar que ele está fazendo a bicicletinha do peru, ficou um pouco estranho. A gente não vê ele mexendo o pé direito. E assim, no filme do Mortal Kombat, eles não dão nenhuma introdução que alguns dos personagens têm esses tipos de poderes, entendeu? A gente sabe que o Liu Kang tem por conta do jogo, mas em momento algum ali, durante o filme, a gente vê ele utilizando esses poderes. Esse é só no final. Por que que do nada ele dá a bicicletinha do peru, entendeu? Sem nenhuma explicação plausível. Eu sei que é fanservice, entendeu? Entendi. Mas eles não dão nenhum tipo de explicação. A gente sabe que o Liu Kang é um monge Shaolin que foi treinado pela galera ali, entendeu? Mas não explicam nada de ele ser especial, qualquer coisa do tipo. Quem não conhece a franquia Mortal Kombat e só assistiu o filme, deve ter se perguntado, por que que esse cara começou a voar e chutar o cara ali do nada, assim? Entendeu? Ali, como nessa altura do filme, eles estão tanto tempo falando que ele é o escolhido, na minha cabeça, é por isso que ele é o escolhido, porque ele faz esse treco aí. E aproveitando pra já puxar, que a gente tá falando de poderes do Liu Kang aqui, na luta final ali que ele enfrenta o Alanius... Tristeza. É foda, viu? Eu acho que naquele momento ali, por conta desse poderzinho que ele usa no final, o Alanius deveria ter levantado ali mesmo o caveirinho pra pegar da alma do Liu Kang. Por quê? Que bola de fogo é aquela, Alanius? Parece que você é uma espécie de raio da mão dele ali, entendeu? Se você coloca aquela cena, imagine só, Alanius, é agora. Aquela cena sem o efeito especial da bolinha de fogo. Parece que ele tá te empurrando, entendeu? Tipo, sai daqui, Alanius! No fundo, no fundo, o que ele queria era fazer isso. Era eletricidade estática. Boa! Tava muito alto, né, cara? Muito atrito dos dois ali. Entendeu? E aí a iluminação do ambiente e tal, ficou um raio meio vermelho ali. Ótima explicação, cara. Não precisa de mais nada. Pra ser sincero, tinha acabado de passar o filme do Street Fighter, né? Que é uma porcaria sem tamanho. A gente pode fazer um jogo versus filme do Street Fighter, que vai ser borracha até do começo ao fim. Comentem aqui embaixo se vocês querem também, do Street do Resident. Naquele filme, a hora que o Ryu dá o Hadouken, ele dá um tapa no peito do cara, assim, ó. E só dá um brilho de câmera, assim. Depois de ter visto aquele Hadouken fiasco lá, ver esse efeito do soquinho do Liu Kang, ficou muito bom, tá ligado? Pelo menos esse tem raiinho, entendeu? Dá até pra poder pensar que o Raiden ensinou um tipo de raio diferente pro Liu Kang ali. É, exatamente. Porque você vê o Raiden chegando, um raio vermelho e um azul. Então, pô, tudo se explica nos raios ali. Convenhamos, ele tava uma puta de uma distância da câmera ali. Da câmera não, do Shang Tsung. Ele fez um biker nos Paranauê com o Gifu com a mão ali. E a hora que ele vai mandar a magia, ele vem correndo e dá dois soquinhos, velho. Foi decepcionante, mano. Decepcionante essa magia do Liu Kang aí. Só que aí, vamos partir aqui pra uma coisa que ficou foda no filme. Eu gostei pra caralho. O Alanius, muito bem representado no filme. Que era Hiroyuki Tagawa, tá aí de volta no Mortal Kombat 11. Claro, fez tanto sucesso, entendeu? O dublê do Alanius. Aí, cara, a gente tem que comentar sobre o poder dele de roubar almas das pessoas. Isso sim, o Alanius faz muito bem no filme. Tem um momento ali, Alanius, durante o torneio, que você só levanta dois dedinhos, mano. Aí só vem a alma do cara dentro do seu olho. Como é que você conseguiu fazer um negócio daquele, cara? Eu fico impressionado. Uma coisa que eu falei pros caras ali foi o seguinte. Senhores, prestem atenção. Os olhos são a porta pra alma. Os caras falam, mano, é isso. É, vamos fazer uma cena. Você levanta só dois dedinhos e a gente bota a alma entrando no seu olho. Capô. Realmente, as cenas dele arrancando a alma ali ficaram todas muito boas. Eu gostei muito da forma como ficou ali. Achei mais legal do que o do jogo, inclusive, porque no jogo o cara vira um treco verde. Eu achei legal, cara, o efeito lá. O cara fica todo cinza, mano. Assim, como se eles realmente tivessem retirado alguma coisa de dentro dele pra poder mudar a coloração da pele inteira. É, ele tira a essência da vida, né? Então o cara fica pálido, cinza ali, como se tivesse petrificado. Não no sentido literal da palavra, mas sem vida. Nisso aí, eles estão de parabéns e você também, Alanius. O que representou fodamente, cara. Fica de lição pra vocês aí, queridos inscritos. Não se esqueçam. Se cruzarem com Alanius, fechem os olhos. Exatamente. E o próximo aqui que a gente vai comentar, meu querido Alanius, é sobre um friendship que acontece durante o filme aí, que eu achei uma referência foda pra caramba, apesar de ser meio jogada, assim, do nada, entendeu? Porque o Johnny Cage, ele tá pulando de uma explosão instantânea que o Scorpion tá fazendo ali depois que ele o derrota, entendeu? No covil dele ali. E assim, não tinha como ele pulando loucamente daquele jeito. Ele tipo, opa, peraí, eu tô no ar aqui, deixa eu pegar minha foto e jogar ali, entendeu? Não tinha como. Simplesmente caiu ali pra poder fazer um fanservice mesmo, mas ficou muito legal, cara. A gente vê a fotinha ali do Johnny Cage, né? To my best fan, Johnny Cage, igual é no jogo mesmo. Tá um pouquinho diferente, claro, mas, pô, adaptação acontece. Mas é muito legal, cara. Esse é, sem dúvida, na minha opinião, óbvio, o melhor fanservice do filme. Eu gostei muito dessa cena, foi a cena que bati o olho, senti que era fanservice e achei legal, assim, foi a que me agradou. Bem melhor do que qualquer porcaria que eles colocaram ali. Essa daí, pra mim, é referência ao friendship do Johnny Cage, sabe? Logo depois da vitória ainda, eu achei que ficou muito legal. Também a gente não vai falar muito ali da forma como ele vence o Scorpion, porque... Do horrível. É outra porcaria. Pelo amor de Deus. Decepção, devia ter queimado o Johnny Cage ali. E falando de morte decepcionante, a do Sub-Zero, meu irmão. Meu amigo, é triste, viu? Eles mudaram o lore, eles mudaram a morte. É complicado, cara. Porque a gente vê um ninja tão foda quanto o Sub-Zero morrendo daquela forma, porque o Liu Kang taca um balde de água dentro daquela bola de gelo que ele tá fazendo, é difícil, mano. Ele foi muito preciso, o Liu Kang tem um cálculo geométrico impressionante, porque ele tacou o balde ali, a água saiu do negócio ainda, criou-se uma estaca e foi exatamente no peito do Sub-Zero. É impressionante, cara. Incrível que o Sub-Zero tava tão distraído, concentrado ali na bolinha que vai crescendo ali, que não viu o Liu Kang girando o balde, né? É, a hora que o Liu Kang começa a girar, ele olha e fala assim, o que ele tá fazendo ali? Ele tá girando um balde? Pra quê? Oh! É, foi mais ou menos isso aí mesmo que aconteceu, entendeu? Não tem base no negócio desse, não, cara, é difícil. Mas uma coisa boa do Sub-Zero nesse filme, né, Alanis, que temos que comentar aqui, foi a adaptação do Fatality dele no Mortal Kombat 2, que é aquela granada de gelo que ele taca no cara, aí o cara vai e explode o bonequinho ali. É a mesma coisa no filme, cara, ele ficou foda pra caramba, porque eles colocam um ninja chinfrim qualquer ali, entendeu? Um quad juvante, só pra poder mostrar que ele vai ser morto, entendeu? Ele só aparece pra isso, coitado. Aí, cara, nós vemos o Sub-Zero concentrando aquela bolinha de gelo na mão dele, e quando o cara vai pra cima, ele taca, e aí ele explode nos pés do Xangão ali, entendeu? Do Alanis, no caso. Ficou muito foda. Essa realmente é uma das melhores cenas do filme, entendeu? E aí tem a célebre frase, uma vitória limpa. Exato, meu filho, o Alanis tem idô nesse filme, melhor personagem. Pois é, cara, uma série de decepções nesse filme aí, algumas coisas legais. O filme, no geral, ele é um filme bacana. Foi o primeiro filme de games que eu diria que deu certo, porque a gente teve fiascos antes aí, como Mario, Street Fighter e tudo mais. Inclusive, até o Mario a gente pode fazer um jogo versus filme aqui, se vocês quiserem, mano. Vai ser um vídeo horroroso? Vai. Mas vai ser engraçado. Esses vídeos de piores assim, cara, é muito divertido de fazer. Se vocês quiserem, a gente manda ver, entendeu? E como a gente comentou aí, o Sub-Zero morre aí com um balde de água, é isso. Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido e se divertido com esse vídeo, cara, fazendo essas comparações aí de coisas que eles adaptaram do filme que a gente conhece do jogo ali. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês curtem o primeiro filme do Mortal Kombat também, se pra vocês é um fiasco danado, que não dá nem pra ver mais. A gente vai adorar ver os comentários de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as notificações nos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou vocês? Uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Tchau.